Saudações Lobatianas, olha quem está de volta com mais uma análise de episódios. Vocês venceram, o objetivo do último vídeo foi alcançado e agora estamos aqui para analisar aquele episódio que todo mundo falou que é o melhor de todos, que é o favorito. Será mesmo que era isso tudo que você estava falando, segundo a minha querida opinião? Primeiramente, pessoal, eu gostaria de estar agradecendo vocês imensamente pelo retorno do vídeo que eu juro que eu não estava esperando que fosse ser tão bacana, não esperava que vocês fossem curtir tanto esse tipo de formato de vídeo e eu fiquei muito feliz, fez o possível para assistir esse episódio dance o mais rápido possível para eu já trazer na outra semana essa análise de episódios. Confesso a vocês que eu já estou ansioso para o próximo, mas vamos focar nesse aqui que tem muita água para rolar ainda, hein? Só que eu sei que você já está curioso para saber qual é a minha opinião sobre o episódio, mas antes, por favor, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada do Memórias do Pica-Pau. Vem comigo. Para quem assistiu o último episódio, A Menina da Selva, no caso, o primeiro de 2004, quando termina, ele já puxa um gancho para o que viria a ser o próximo, né? Termina com a Vanessa Camargo vestida de feira, no caso. A Vanessa Camargo, gente, nesse episódio ela interpreta a Diana, é uma cantora que toma a frente de uma banda chamada Dance. Por isso o episódio se chama Dance. E eles estão indo lá para o Arraial com a promessa de gravar um videoclipe novo. Ok, é isso que o episódio promete já de cara. E é muito interessante que finalmente o sítio ganhou o Arraial dos Tucanos, né? Pelo amor de Deus, já estava demorando. Ali mesmo a gente já é apresentado aos novos personagens da série, no caso a Dona Joaninha, o Delegado Pedro e Lúcio, mais tarde o Angico e o Zequinha. Personagens que, para quem já assistiu a temporada de 2005, como eu, já estão carecas de saber como funciona. E eu acho que eles terem chamado, convidado a Vanessa Camargo para fazer parte da série foi um ponto muito cheio. Pessoal, assim, ela não é a melhor atriz, mas ela também não é a pior. Dá para assistir tranquilamente. É claro que tem aqueles momentos que você fica aí, que bico. Para uma pessoa que não tem esse hábito de ficar atuando sempre, eu acho que ela mandou muito bem. Mas também não é a melhor atriz. Isso é fato, é mítico. E lembram que eu falei dos novos personagens? Gente, a Dona Joaninha, ela é insuportável o tempo inteiro. Gente, que mulher maravilhosa. Eu digo, a Lupe, né? A atriz que faz a Dona Joaninha. Ela entregou muito, muito, muito como Dona Joaninha. E quando a banda desse chega lá no Arraial dos Tucanos, eles chegam acompanhados. A Elvira chega com o marido dela, o Geninho. Ela é uma das back vocals da banda. E o Geninho é o diretor do videoclipe. Só que eles vão, sem contar para o empresário da banda. E o empresário da banda é nada mais, nada menos que o Supla, gente. Na verdade, o Supla interpretando o Elvis. E que, por acaso, também é o namorado da Diana da banda desse. É protagonista do episódio. O problema é que a Elvira e o Geninho, eles são os vilões desse episódio. E a Elvira me enganou direitinho. Eu caio igual o Patinho. E eu achei fantástico a ideia dos vilões desse episódio não serem seres fantásticos, tipo a Cuca. Estão me entendendo? E sim pessoas gananciosas. Porque isso existe. E é muito legal eles apresentarem isso para a gente. Até onde a ganância e a inveja de um ser humano pode ir? Porque na história, a Elvira, ela sonha em assumir o lugar da Diana na banda desse. Mas ela não tem muito talento para isso. Ela não canta muito bem. E para isso, ela está disposta a fazer qualquer coisa. Até mesmo matar a Diana. Isso mesmo, gente. Até mesmo matar a Diana. Então, eu achei muito interessante eles trazerem isso para o episódio. De como as pessoas podem ser más. Até onde essas pessoas, a maldade dessas pessoas, a inveja e a ganância pode ir. E a Elvira representa muito bem isso. Que, inclusive, a gente conhece muitas pessoas assim. Inclusive, aqui no meio do sítio, né, gente? Enfim, gente. Não seja esse tipo de pessoa. Não seja o meio Elvira da vida. Adorei ter visto como foi que o Zequinha e o Angico chegaram na Rayao. Porque, volta a dizer, para quem não está lembrado, eu assisti a temporada de 2005 primeiro que a 2004. Então, a personalidade deles, a maneira com que eles se comportam é muito diferente de 2005. Inclusive, eu achei o Zequinha muito mais à frente do Angico. Porque, na 2005, o Angico é meio que o que toma a frente da dupla, entende? E o Zequinha nessa, não. Ele é muito mais bagunceiro. Ele é muito maldoso. E o irmão parece que vai na onda dele. Por isso, eu achei que o Angico estava até meio apagadinho. Enfim, vamos ver no desenvolver dessa história. Como eu disse lá no começo do vídeo, o empresário da banda é o namorado da Diana, o Elvis. Elvis McApney. Que é interpretado pelo Supla, que a gente vai falar mais para frente. E ela chega uma raial, ninguém avisa para ele que ele vai. E ele é o empresário da banda, hein? E elas são proibidas, pelo Elvira e pelo Geninho, de falarem, de contatarem com ele. Tanto é que ela até rouba... rouba, não, desculpa. Ela pega os celulares das meninas para que elas não contatem o Elvis. A Diana tenta ligar lá da pensão da Dona Joaninha, que é onde eles se hospedam. Mas, eles vão lá e desligam a fiação do telefone para ela não conseguir falar, até ela conseguir, no sentido do pica-pau amarelo, para tentar. Enfim. E aí, eu achei muito estranho que a senhora estava desenrolando, desenrolando, e as desculpas que eles davam eram muito esfarrapadas. E eles caíam o tempo inteiro. Falei, gente, quando é que eles vão finalmente perceber que tem alguma coisa estranha? Por que eles não podem falar com o empresário da banda? É estranho pra caramba. Chega um momento que, finalmente, a Diana acorda para a vida e, finalmente, questiona isso. Mas, novamente, ela é enrolada, né? Outra coisa que eu achei muito esquisito, que eu acho que passou um pouquinho da conta, é o fato da Dona Joaninha, lá na própria pensão, passar muito dos limites. As pessoas estão lá de favor... Não estão lá de favor. As pessoas estão lá pagando a pensão, né? Para ficarem ali. Então, apesar de estarem pagando, eles não podem tomar banho mais cinco minutos e a água é fria. Não podem comer a comida disposta na pensão. Eles são maltratados o tempo inteiro, só porque lá é a única pensão do Arraial. Mas eu acho que não é motivo suficiente, nem desculpa o suficiente, para que ela faça o que quiser, da maneira que foi feito, através dos roteiristas. Então, eu achei que faltou mais dos personagens dar uma repreendida nela, porque ela não era a dondoca da cidade. Ela não podia fazer dessa forma, porque eles estavam pagando. Eles poderiam, sei lá, ameaçar ela de denunciar para o delegado. Então, eu achei que foi meio um furinho ali. Isso, eles terem... os roteiristas terem deixado passar um pouco da conta. Agora, um ponto positivo, já que eu falei o negativo, é o fato da toca da Yara ser perfeita. Meu Deus, gente, quem fez aquilo ali ficou maravilhosa. As plantas aquáticas preencheram muito bem o espaço. Mas... assim, lá vem, né? Eu botando defeito em tudo. Não, gente, não é assim. Mas vocês concordam comigo que o rabo da Yara nessa temporada é muito do chufrinho? Muito feiozinho. Porque em 2005 é perfeito, aquele rabo lindo. Mas esse de 2004, ó... E é interessante que eu não sei se vocês pensaram como eu. Eu não sei se foi proposital ou se eu tô viajando, total. Mas, enfim, eu percebi que existem duas referências logo de cara lá na Yara, na trama da Yara. A contos de fada, o fato dela conversar com o espelho mágico me remeteu muito à madraça da Branca de Neve. E o fato dela querer trocar a voz da Diana, roubar a voz da Diana, me lembrou também a Pequena Sereia. Posso estar viajando? Posso. Mas foi o que eu pesquei ali no momento. Quem sabe, né? Gente, eu vou falar aqui agora sobre o Supla, mas eu preciso dizer pra vocês também que não é pessoal, tá? Eu queria dizer que eu também percebi que ele tava dando o seu melhor. Isso é muito nítido, mas não me desceu. Eu achei ele bem do chatinho. Até que no começo tava mais. Depois foi meio que desenvolvendo, eu não sei se foi por costume. Porque eu gosto do Supla, achei ele bem do legalzinho, mas não me agradou tanto o personagem. Ele tava muito forçadinho, ele canta há muito tempo, mas não achei que a voz dele tava muito favorável, achei que alguém poderia ter trabalhado melhor isso, porque tava muito nítido que ele tava desafinando o tempo inteiro. Inclusive o visual do Supla, do personagem do Supla, o Elvis, é inspirado no Elvis Presley e tem até o momento que eles fazem uma versão com a Dona Joaninha de Love Me Tender, uma música muito famosa do Elvis, uma das mais famosas. E tem uma cena muito icônica quando ele aparece, gente, que é quando a Cuca se mostra pela primeira vez na frente dele, com magia e tal, daquele jacaréuzão, e ele não faz ideia de quem é a Cuca e ele caga pra ela e ela fica até meio sem saber o que fazer. Aí ela volta em si, ela entende e vai e faz alguma coisa com ele. É óbvio que é a Cuca, né, gente? Mas ela foi passada pra trás e ela ficou bomba, tipo, como assim? Você tá com medo de mim? Eu sou a Cuca. E ele cagando pra ela. Foi muito icônica essa cena. Agora, falando em Cuca, gente, nós precisamos realçar aqui, aqui, o maior ponto desse episódio, pra mim, o melhor, foi a Jacira Santos, que é a atriz que veste a fantasia da Cuca. Pra quem não sabe, ela só veste a fantasia da Cuca, quem dublava era a Mônica Rossi. Ela é quem assume a Cuca pela segunda vez, mas agora pela primeira vez com destaque, na forma humana, quando ela se vira humana. E, gente, não tinha ninguém melhor que ela pra fazer isso. E não sei como que, nesses três anos de seriado, ninguém percebeu uma coisa dessa. Porque ela é a que mais entende dos trajetos do personagem. Então, quando eu vi ela se mexendo e tal, gente, você via a própria Cuca ali, o boneco. Impressionante. Impressionante. Que pena que não manteram isso durante os anos do sítio, mas poderiam ter feito porque ficou perfeita a Jacira como gente. E, pra mim, a melhor parte do episódio. Eu já vou adiantar aqui pra vocês que eu achei que foi muito prepotente de vocês dizerem que é o melhor episódio. Assim, eu sei que é uma questão de gosto, pessoal. Assim, todo mundo gosta mais de um, gosta mais de outro. Isso é... Não dá pra discutir, né? Gosto é gosto, é igual o nariz. Cada um tem um. Mas eu achei muita prepotência dizerem que é o melhor episódio de 2004. Eu acho que ainda tem muito por vir. Tem muitos episódios nessa temporada. Eu já tô meio ligado no quais o pessoal acha mais chatinho que possivelmente eu também vou achar. Mas eu achei que melhor, melhor episódio também não foi, sabe? Principalmente pelo fato de que o início demorou muito pra me prender. De verdade. Eu achei que a história tava desenrolando muito devagar. E aí, em um certo ponto, ela também deslanchou. e eu fiquei encantado. Antes de acabar eu já tava com saudade, mas ao mesmo tempo curioso pra saber qual seria a próxima história. Enfim. Outra parte que eu pesquei ali que eu fiquei muito contente foi quando eles fazem uma referência ao livro do Saci, do Monteiro Lobato, que fazia tempo que eu não tava ouvindo uma referência ali tão clara, que é quando a Narizinho conta quais são as árvores de cada um lá no sítio. A Pitangueira da Emília, a manga, eu acho, é do Pedrinho, a Pé de Manga, Manga e Espada. Enfim. Pra quem já leu os livros de Monteiro Lobato vai entender do que eu tô falando. Pra quem não, corre que dá tempo. E falando em referência, tem uma hora, gente, que a Cuca quebra a quarta parede e ela conversa diretamente com o telespectador e ela faz uma referência ao Big Brother Brasil que foi fantástico. Eu dei um berro quando ela falou. Eu tava sentindo muita falta de uma trama, assim, mais profunda envolvendo a do Moraes, o Tio Barnabé, né? A Tia Anastácia e o Tio Barnabé. E eu fiquei muito feliz quando no final da história o Tio Barnabé ele vira uma figura muito importante pro desenvolver de uma certa parte ali da história, porque o João Acaiabe ele atua muito bem. É um dos melhores atores que já passaram pelo sítio e eu gosto muito do Tio Barnabé na trama e sinto muita falta tanto dele quanto da Tia Anastácia. Também da Dona Benta, mas a Dona Benta ainda aparece mais. E falando em Dona Benta, pra mim, o Tietchan Bruno não se discute nessa temporada. Ela tá, assim, perfeita em atuação. O momento que ela precisa se opor contra o Coronel Teodori porque ela coloca toda a emoção dela ali, pra mim, não tem o que dizer. Pra mim foi muito emocionante. Eu gostei muito de ter visto. E no final da temporada a gente tem uma surpresa que é a Tia Anastácia cantando com a Diana, que é também de Zero Defeitos. Enfim, essa foi a minha análise. Foi os pontos que eu resolvi levantar. E aí vamos ficar assim. Vale a pena assistir o dance? Vale muito a pena. Foi o melhor episódio que eu vi até agora? Em vista da Menina da Selva? Não foi. Eu não achei. Eu não achei. E tá tudo bem vocês acharem, tá, gente? Cada um tem uma opinião, como eu já disse lá antes. Não quer dizer que eu acho uma coisa que eu seja dono da razão e nem vocês sejam também, né? E de 10 eu vou dar a nota 8 pra esse episódio. Agora você, deixa aqui nos comentários o que você acha desse episódio. Bora discutir opiniões que vai ser bem legal. E antes de sair daqui, gente, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações que é pra não perder nada do Memórias do Pica-Pau. Até mais.